Ouvi um nome várias vezes em Sanceline, Andreas Kessler, cientista brilhante, pioneiro na tecnologia de mísseis automáticos, mulherengo, alcoólatra, nazista convicto. Sua especialidade eram mísseis de longo alcance, mas a SOE achava que ele tinha problemas com controles por rádio. A destruição do Orquídea sugere que estavam errados. Muito errados. O Orquídea foi certamente um alvo fácil para um teste. Mas se os nazistas tiverem um míssel controlável de longo alcance, a guerra mudará completamente a seu favor. A inteligência americana, a OSS, acha que Kessler está na Itália sob a proteção do general nazista Heinz Baum. Fui enviado à cidade costeira de Bitante para encontrar nosso contato da OSS. Com a iminente invasão da Sicília, é essencial descobrir os planos dos nazistas. O Orquídea Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha. Responda. Na escuta, Raposa Vermelha. O nosso avião espião encontrou uma torre de rádio nos limites da cidade. Neutralize o operador de rádio móvel antes que ele chame reforços. Elimine também o atirador. Câmbio final. Entendido. Desligando. Tenente Carl Fairburn. Bom trabalho em Sanceline. Ainda mais dadas as circunstâncias. Muitos homens morreram no Orquídea. Vamos garantir que seu sacrifício não foi em vão. Devemos encontrar Kessler. É. Me disseram que você era um cara bem direto. A propósito, sou o Jack Weaver. A OSS entende que há uma certa urgência, Carl, mas nós temos que ser cautelosos. O que você sabe sobre Heinz Bonn? O açougueiro de Bologna. Isso. Bonn é um sádico desgraçado e evasivo também. Nós ainda não sabemos como ele é. Mas seus atos? Bom, estão em todo lugar. Será ele o responsável por Kessler? Ao achar Bonn, acho Kessler. Seus homens acham que deveríamos entrar em contato com a resistência local. Dada a nossa experiência passada com os partidários, achamos difícil, mas podemos tentar de novo. Eu quero o nome e o local. A líder deles é Sofia de Roku. Eles chamam ela de Anjo. Vai encontrá-la na cidade. Tudo bem, eu tentarei. Carl, me escute. Os nazistas começaram o rastrelamento. Eles têm varrido a cidade, juntado os partidários e... As execuções provavelmente já começaram. Sabem onde estão? Eu sei tanto quanto você. Meus partidários têm um QG. Encontre ele, pode ser útil. Farei isso. Carl, esse lugar... é uma bomba. Só precisa de algo para detoná-la. Ei, você não parece bem. Você deve ser o Tenente Fairburn. Tenho que levar você até a nossa líder, Sofia. Conhecida como Anjo. Eu vou sozinho. Os fascistas conduziram o rastrelamento. Foram de casa em casa pegando nossos homens. O Anjo quer resgatá-los. Ela parece corajosa. Conhece o Comando Befell? O Führer pode emitir qualquer ordem. Você é um comando. Vai ser morto ao invés de ser levado prisioneiro. E você não tem medo disso? Ossos do Ofício. Ainda bem que a morte não te assusta. Muitos já morreram nesse lugar. Olhe para o cemitério. Temos mais mortos do que vivos. Temos mais mortos do que vivos. Temos mais mortos do que vivos. Os robos. Retire from Fullいただição Ainda bem que o Senhor Jessica? Temos mais mortos do que vivos. Temos mais mortos do que vivos que vivos no немélico Alho! Belém do que vivos. Vou tentar localizar o QG dos partidários. A CIDADE NO BRASIL Acho que peguei tudo o que pude. O maldito barco vai atrapalhar uma chegada pela praia. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não há mais nada para encontrar. Tchau. Tchau. Mais nada. Tchau. 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 Mais nada aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.